Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero mostrar duas suculentas que são muito parecidas. Então, eu sou a Denise Fonseca. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar essas duas e mais algumas outras, tá? E se inscreve no canal, ativa o sininho pra você estar recebendo sempre as notificações dos meus vídeos. Eu sempre posto falando das minhas suculentas, a minha forma de cultivo, né? Minha experiência com cada uma delas. Eu moro no Rio de Janeiro, que é uma cidade bem quente. Bebezinhos de calanchói, pink butterfly, aquelas florzinhas, né? Vão voando e caem aqui. E também qualquer folhinha que eu acho assim, caída pela bancada, eu vou jogando em qualquer vasinho. E elas vão brotando, gente. Então, vamos lá, vamos ao vídeo. Essas duas são equeverias glaucas, né? Elas têm mais ou menos um ano e meio, um ano e oito meses que eu tenho elas aqui. São jovens ainda, tá? Olha, aqui tá as asas das equeverias que eu cortei, que eu mostrei no vídeo anterior, tá vendo? Elas ainda estão aqui. Eu tô aproveitando pra gravar vídeo, gente. Aproveitando que o solzinho saiu, então eu tô aproveitando aqui a bancada vazia, o solzinho, pra gravar pra vocês. Então, essas duas são as equeverias glaucas. E elas são muito parecidas, as glaucas e as pulmilas. As equeverias pulmilas são muito parecidas. Essa daqui é uma equeveria pulmila. E assim, pra quem não conhece muito, né? Pra quem não tem as duas, fica muito difícil mesmo, realmente, de identificar quem é uma e quem é outra. Mas assim, quando a gente tem as duas e quando a gente vê, assim, as duas bem de pertinho, a gente dá pra perceber a diferença, que não é muita, que é bem pouca. Olha, vou tentar juntar aqui, olha. A equeveria pulmila, que é essa aqui que eu tô segurando, né? No vazio, tem as folhinhas um pouquinho mais bicudinhas do que a equeveria glauca. A glauca tem as folhinhas mais arredondadas e a pulmila tem a folhinha ligeiramente bicudinha. Então, a diferença é essa, gente. Mas a forma de cultivo é a mesma. Todas as duas têm as folhas bem fininhas e, por isso, elas precisam de mais rega, né? Porque se a gente não regar, né? Sempre elas ficam com as folhinhas murchas. Porque as folhinhas da glauca e da pulmila são muito finas, né? Então, elas não aguentam muitos dias na secura, principalmente no verão. No verão aqui, eu procuro manter o substrato da glauca e da pulmila sempre úmido, né? Às vezes, eu tenho semanas que tá muito quente, eu tenho que regar todo dia. Falando a verdade pra vocês, tá? Porque aqui no meu terraço é muito quente. E elas nem ficam a sol pleno, hein? Elas pegam umas três horas de sol direto, assim, por dia, né? Mas elas ficam debaixo aqui da estufa, né? Do sombrite e da lona. Então, a diferença é essa, gente. Olha, equeveria glauca, as folhinhas que estão nascendo, ó. Aqui, bem no meu olhinho, olha, pra vocês verem. São redondinhas, são arredondadas e o meu olhinho aqui, ó, da equeveria pulmila já é mais bicudinho. As folhinhas são mais bicudinhas. A gente olhando, assim, as duas bem de pertinho, a diferença é um pouco nítida, né, gente? Dá pra perceber, né? Agora, pra quem não tem as duas, né, juntas, pra quem nem conhece, né, a glauca nem a pulmila, aí, realmente, fica bem difícil de identificar quem é uma e quem é outra. Tem muitas pessoas que compram pulmila pensando que é glauca, mas não, olha, pulmila, olha as folhinhas do meinho, bem aqui do centrinho, mais bicudinhas do que a equeveria glauca, que são bem mais redondinhas, bem mais arredondadinhas, né? Então, a diferença que eu percebo nas duas é essa, tá ok, gente? Eu tô passando isso pra vocês. Elas são equeverias bem lindas, são fáceis de cultivar. Como essa minha aqui é nova, ela ainda não deu bebês, então eu não vejo a hora dela dar muitos bebês, né, ali no tronquinho. Eu fiz, elas estavam, cada uma dessas aqui, estavam em vasinhos de cerâmica, né? Então, eu coloquei elas duas nessa jardineira, nessa floreira. E aproveitando aqui o vídeo pra mostrar, eu não mostrei no vídeo de ontem, né, das equeverias que eu adoro. Eu tenho verdadeira paixão pela momoca. Essa daqui é a equeveria mandala citrus, né? É conhecida demais como momoca. Então, olha, aqui essa mudinha nasceu com duas cabeças, vocês estão vendo? Essa daqui é que eu fiz a decapitação, né? Ela sentiu um pouquinho, amarelou as folhinhas, ó. Mas aonde eu fiz a decapitação, onde eu cortei, eu deixei ali, já tá nascendo duas bebezinhas, né? Duas mudinhas. E essa daqui que sentiu um pouco, né? Ficou um pouquinho amareladinha, mas ela já tá enraizada, gente. Deixa eu ver se eu consigo, olha. Olha quanta raiz que ela tem. Então, tá vendo? A decapitação deu super certo. Ela agora já tá recuperando. Já tem muitas raízes, né? E daqui pra frente, ela vai seguir a vidinha dela, né? Ela fica, assim, com uma coloração bem avermelhada. Deixa eu plantar ela aqui. Deixa eu colocar ela aqui novamente, ó. Pronto. Pra ela ficar bem direitinho. Ela fica com as folhinhas bem avermelhadas nas bordas. Mas a coloração dela é, assim, um verde... Um verde... Tipo um verde limão, né? Um verde claro, né? Então, eu acho que é isso. E aqui é a beleza dela. Ela é muito fácil de cultivar. Eu já vou logo falando pra vocês. Pode cultivar na chuva, tá? Pode cultivar pleno sol. Mas cuidado aí com os dias de sol muito quente, né? A gente que mora aí em cidades, né? Que faz muito calor. Aquele sol brabo, né? A maioria do Brasil é assim. Caloraço. Então, tem que ter muito cuidado pra não queimar as folhinhas. O que aconteceu aqui com a minha equiveria de unisos. Eu vou... Ó, as lastezinhas estão aqui. As florzinhas. Eu vou até aproveitar e mostrar pra vocês. Vocês estão observando? Eu deixei ela algumas horas num dia de sol muito quente, né? No sol pleno, né? Sem sombrite. Olha, queimou folhinha. Aqui, às vezes eu falo, as pessoas não acreditam. Não tem condição de eu cultivar suculentas aqui. É sem sombrite. Em dias muito quentes, elas queimam as folhas. Aqui, outra com folhinha queimada, tá vendo? Eu fui colocar essa floreira ali em cima do muro pra pegar sol. Ela ficou algumas duas horas de sol. Pegando sol direto, né? Então, quando eu tirei, tava com as folhinhas queimadas. Aqui, o meu mendonzai, né? O graptopétalo mendonzai, que eu tinha colocado uma mudinha ali. Então, ela tá aí, gente. Tá se desenvolvendo. A de unisos também tem um crescimento um pouco lento, né? Mas eu tô achando que as minhas estão crescendo um pouquinho, sim. Eu tô achando. E agora, eu vou mostrar pra vocês o meu orgulho. Olha, eu já tinha falado, né? Eu já tinha mostrado, já tinha falado pra vocês num vídeo aí anterior. É essa mudinha aqui de Lovely Rose. É uma graptoveria. Ela é mudinha de folha. Ela levou um ano, gente. Um ano. Agora, um ano e um mês, né? Pra chegar nesse tamanho que ela tá. Eu coloquei uma folhinha nesse vaso e deixei ela no tempo. Pegando chuva, ela ficou lá embaixo, né? Na estufa lá de baixo, que não tem lona, né? Então, ela ficou protegida do sol pleno, né? Por conta do sombrite. Mas ela ficou pegando chuva. Então, pegando chuva direto, a folhinha cresceu. E virou essa mudinha linda que tá aí. Mas levou um ano pra chegar nesse tamanho que ela chegou. Então, ela é meu orgulho. Eu gosto muito. Eu espero muito que ela continue crescendo. Que ela não morra e que ela vá se reproduzindo, né? Colocando outras rosetinhas e mais outras e mais outras. E vai enchendo meu vazio. Então, gente. A diferença, tá? Da Echeveria Glauca pra Echeveria Pulmila é essa daí. Pra quem não tem, realmente fica bem difícil, né? De saber, mas seguia por esse detalhe, né? Que eu contei pra vocês. A Echeveria Glauca tem as folhinhas bem mais arredondadas do que a Echeveria Pulmila. Olha bem pro miolinho. No miolinho dá pra ver bastante a diferença, tá? Então, eu vou parando meu vídeo por aqui. Um ótimo dia pra todos. Um beijo bem grande. E até o próximo, se Deus quiser. Fui.